Meus queridos amigos do InterArts, eu estou muito feliz de estar aqui hoje e gostaria de mostrar para vocês o último trabalho do InterArts. Saiu do forno nesta data de hoje, fui lá na editora buscar o livro Literatura e Cinema, Malhas da Imagem, para vocês se deleitarem com os estudos InterArts. Temos aqui uma coleção de pessoas muito inteligentes que frequentaram o CELAC nos anos em que ele aconteceu e trouxeram para nós contribuições maravilhosas e eu organizei esses discursos, organizei esses artigos nessa coletânea que eu gostaria muito que vocês apreciassem. Um presente do InterArts para todos que gostam das relações entre as artes. Uma coisa interessante que eu gostaria que todo mundo soubesse é que a editora da UFGD, ao publicar os seus livros, tem a pretensão de que eles cheguem no público interessado. Então todos os livros da editora da UFGD estão disponíveis para download. E os nossos alunos da pós-graduação e mesmo da graduação, eles têm uma cota de livros que pode ser retirada gratuitamente na editora. Você sabia disso? Não sabia? Faça uso do seu direito. editora da UFGD, Caminhos do Conhecimento.